Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da Univesp. Eu vou começar a resolução da prova de 2018 para o pessoal que está em 2019. Eu peguei uma questão de instalações elétricas e vamos resolvê-la. Vamos lá, se inscreveram no canal, é importante, porque o pessoal está sempre perguntando quem vai mandar vídeo, quando que vai, inscreve que você vai receber no e-mail, é mais fácil para mim e mais fácil para vocês. Um abraço, vamos lá. Primeira coisa, os componentes que esse exercício vão tratar, eu separei. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que é mais visual, e eu acho que tem muito aluno assim. O pessoal vai falar de motor, mas qual motor, como que ele é, como que ele se parece. Esse exercício trata de um motor de indução, que é esse que eu já deixei à esquerda. Ele, obviamente, é um motor elétrico. Ele é construído de uma maneira em que ele vai ter dois campos magnéticos girantes, tá? Isso que vai fazer ele girar aqui. Aí, quem tiver mais curiosidade, depois dá uma paradinha, olha aqui, ele é aberto, tá? É o rolamento dele. E assim vai. Motor síncrono. Ele também é um motor elétrico. Só que a velocidade de rotação dele, essa velocidade dessa peça aqui, velocidade que ela vai girar, está ligada com a... É proporcional à frequência da alimentação. O que é a alimentação? Vamos pensar rapidamente. A alimentação é a tensão desse motor. Então, essa frequência é dada em hertz. Vamos imaginar, quanto maior a frequência, mais rápido ele vai girar. Se eu diminuir a frequência dele, mais devagar ele vai girar. Então, há uma diferença aí do motor de indução e o motor síncrono. Ambos são elétricos. Só que esse aqui, ele depende, ele está ligado, né? O nome dele, a forma dele funcionar com a frequência. Proporcional. E o exercício também vai falar um pouquinho de forno elétrico, né? Ele vai ligar esses componentes. Eu peguei uma foto do forno, do interior de um forno elétrico industrial, né? Não necessariamente precisa ser o forno elétrico industrial. Ele precisa ter, como os menores têm, aquelas resistências enroladinhas, né? Você pode ver que esse aqui não é assim. Os fornos elétricos industriais são muito usados aí na indústria de plástico, na indústria química. E, geralmente, são feitos sob medida para a indústria. Ela passa as características que ela deseja, né? E é feito sob medida. Um forno elétrico pequeno, pequeno, dimensionado para a indústria. Pequeno que eu digo, cabe 50 litros de material, mais ou menos. Está em torno de 1.600 dólares. Vocês terem uma ideia. Mas ele é feito, dimensionado, para o que a empresa está pedindo. Não é só a capacidade, que eu falei, em litro, né? Pode ser... Na verdade, eles usam o metro. O volume dele. Tem uma série de exigências de cada empresa. E por isso que ele não sai barato, não. Vamos lá? A prova P1, 2018. A questão... Ela varia de 2,5, né? Um processo industrial químico é constituído por uma instalação que contém um motor de indução, para o qual foi disponibilizado uma potência instalada de 90 kW. Nas aulas passadas, eu já falei, cuidado com isso aqui. Não tem gente que esquece. Coloquei tabela e tudo. Depois eu deixo na descrição do vídeo as outras aulas, né? O que mais? Um motor síncrono, para o qual foi disponibilizado uma potência de 100 kW. Um motor disponibilizaram 90 kW e o outro 100 kW. E um forno à resistência, para o qual foi disponibilizado uma potência instalada de 50 kW. Então, ele deu três componentes, cada um com uma potência. E ele vai me dar uma tabela, que vai representar o consumo dessas três cargas. Então, eu estou chamando cada componente desse de carga. Está vendo? Ele muda o nome. Já não está chamando mais de motor, de forno, nada disso. Em um período de oito horas. Então, ele me dá essa tabela aqui, ó. Motor à indução. Aqui é o tempo e aqui ele me dá a potência instalada. Então, motor à indução. De zero a duas horas, 50 kWh. A unidade aqui, hein? Cuidado. Síncrono, 50 kWh. E o forno à resistência, 50 kWh. Então, de zero, na hora que eu ligar o cronômetro até duas horas, os três vão estar com essa carga aqui. De duas a quatro horas, começa a mudar. De quatro a seis muda, de seis a oito muda. E a potência instalada, ele deu lá no enunciado do exercício. Ele só repetiu aqui. Aí, ele vai fazer quatro pedidos para nós. Vamos lá. O primeiro é a curva diária de consumo de instalação. Então, ele quer que eu pegue essa tabela e transforme em uma curva. O segundo é o fator demanda. O terceiro, o fator de carga. E o quarto, o número de horas equivalente da instalação. Tá? O primeiro erro que é comum a gente encontrar, o aluno, ele olha, número de horas equivalente a de zero, vem até oito, oito horas. Errou. Não é assim. Vamos em frente. Solução. Olha a curva diária. De zero até duas horas. Eu volto aqui, ó. De zero até duas horas, deu 50, mais 50, mais 50. Então, eu tenho de zero a duas horas um patamar de 150. De duas a quatro, oitenta mais cinquenta mais cinquenta. Patamar de cento e oitenta. De quatro a seis, cem mais oitenta mais cinquenta. Então, eu tenho duzentos e trinta. Pode ver que tá aumentando. E de seis a oito, vinte, oitenta, cinquenta. Opa! Aqui deu 150. Somei esse, tem o patamar de zero a duas horas. Esse tem o outro, de dois a quatro. Esse eu somei de quatro a seis. Somei de seis a oito. Montei a curva. A potência em quilowatt, no eixo vertical, e o tempo em horas. De zero a dois. De zero a dois, era cinquenta mais cinquenta mais cinquenta. Deu cento e cinquenta quilowatt. De dois a quatro. Dois a quatro, olha. Coloquei bem certinho. Deu cento e oitenta. Coloquei aqui. Poderia colocar aqui, Lecter, fazer uns tracinhos? Pode. Até melhor. Tá. Não tem problema nenhum. Ambos estão certos? Ambos. De quatro a seis, cem com oitenta com cinquenta. Olha, aqui é maior que eu vou ter nessa curva. Esse dado vai ser importante, tá? E de seis a oito, vinte com oitenta com cinquenta. Bom, aí eu tenho cento e cinquenta. Então, a curva diária de consumo de instalação foi isso. Levando-se em conta que trabalhou oito horas conforme o exercício, tá? É como se no final das oito horas desligasse tudo isso. Ele para aqui, tá? Então, eu não desço isso aqui pro oito, tá? Começou aqui, parou aqui. Parou em cento e cinquenta. Depois disso, desligou? Desligou. Cai pra zero. Não consome mais. Então, às vezes em algumas resoluções, ele vai pra zero aqui. Porque foi desligado. Vamos lá. Parte A feita. Parte B. Fator de demanda de instalação. Pra eu calcular o fator de demanda, ele funciona assim. Fator de demanda é demanda máxima dividido por potência instalada. Vamos lá na demanda máxima. Nós já temos, ó. Tá aqui. Duzentos e trinta. E a potência máxima? Potência máxima vai ser noventa com cinquenta com cem. Noventa com cinquenta. Eu tenho cento e quarenta com cem, duzentos e quarenta. Demanda máxima nós tiramos do gráfico, da curva. Então, o fator de demanda é a demanda máxima. Tá aqui, duzentos e trinta. Dividido pela potência instalada. A potência instalada, ele deu uma pra cada um. Eu somei os três. Então, aqui. Faz a conta, duzentos e trinta por duzentos e quarenta. E deixa com duas calas, tá? B resolvido. Fator de carga de instalação. Fator de carga é a demanda média dividido pela demanda máxima. A demanda... Vamos ver a média aqui e a máxima. A máxima a gente já até tem. Já mostrei pra vocês. É o duzentos e trinta. É a maior. E a demanda média? Como que eu vou calculá-la? Cento e cinquenta com cento e oitenta com duzentos e trinta com cento e cinquenta. Divido por quatro. Eu peguei quatro elementos. Tá aqui, ó. Cento e cinquenta com cento e oitenta com duzentos e trinta com cento e cinquenta. Dividido por quatro. A demanda média deu cento e sete e sete e meio. A máxima nós tiramos do gráfico. Fator de carga é a demanda média dividida pela máxima. Cento e setenta e sete e meio dividido por duzentos e trinta. Deu zero e setenta e sete. Resolvido. E o número de horas equivalente da instalação? Bom, eu vou usar pra isso a demanda máxima. A gente já, toda hora... Lembra que eu falei que era importante? Tá aqui de novo. O número de horas equivalente da instalação é a carga um vezes o tempo dela, mais a carga dois vezes o tempo dela, que tem um vezes, tá? Carga três vezes o tempo dela. Carga quatro vezes o tempo dela. A carga um, eu vou voltar ali rapidinho pra vocês verem. Carga um tá aqui. Vezes o tempo dela, cento e cinquenta vezes dois. Carga dois, cento e oitenta vezes dois. Carga três. É a carga vezes o tempo. Tá? Duzentos e trinta vezes dois. E a última carga, vezes dois de novo. Foi isso que eu fiz, ó. Cento e cinquenta vezes dois. Cento e oitenta vezes dois. Duzentos e trinta vezes dois. Cento e cinquenta vezes dois. E se o tempo fosse diferente, e a carga fosse diferente, você ia usar essa fórmula que eu tô passando pra vocês. Se tivesse mil cargas, não tem problema nenhum. Ia fazer isso aqui. Dividido pela demanda máxima. A demanda máxima, a gente já sabe como que é. Tá? Esse valor aqui, essas, dentro do parênteses, me deu mil quatrocentos e vinte. E a demanda máxima, duzentos e trinta. Um dividido pelo outro, sete vírgula dezessete. Ou, aproximadamente, seis vírgula duas horas. Eu olhei o gabarito da Univesp, e eu vou fazer um pequeno comentário. Vou pular um pouquinho pra parte de história e volto pra matar o exercício. A gente aí, no ano cinquenta e nove antes de Cristo, nós tínhamos o Júlio César, que era o general, Pompeu Magnus, general, e o Crasso. Não era general. O Crasso era riquíssimo. Então, ele ascendeu o poder. Mas ele não tinha toda a habilidade dos outros pra guerra. O Júlio César invade a Galia, que é a França hoje. Pompeu Magnus. A Espanha. A Espanha é a Península Ibérica. Portugal e Espanha. Aquela região. E o Crasso, mais rico, mais ousado, junta cinquenta mil soldados e vai atacar os partos. Onde que esse povo morava? Oriente Médio. Só uma coisa. O Magnus, além da Península Ibérica, atacou Jerusalém também. Então, o Crasso vai atacar os partos, que ficam localizados ali no Oriente Médio. Deixa de lado as técnicas de guerra do Exército, que ele servia. E resolve atravessar um estreito. Estreito não se atravessa. Se desvia dele. Mas ele tomou essa medida. E com essa medida, cinquenta mil soldados. E ele morreu junto. Perdeu cinquenta mil homens. Então, daí que vem o erro Crasso. Voltando para o exercício. No gabarito lá, eu encontro um erro Crasso também. O número de horas equivalente da instalação. Seis vírgula dois HRS. Não existe HRS. Hora, a gente chama de H. Então, não é uma crítica para arranjar confusão. Não é isso. O engenheiro, ele não pode cometer erro Crasso. Sabe por quê? Ele fica para a história da empresa como uma pessoa que não se desenvolveu plenamente para a profissão. Principalmente com questões muito simples. Desde a sétima série, o pessoal já está sabendo qual é o símbolo de hora. Então, observações finais. A demanda média... Ah, perdão. O fator de carga, eu falei que é demanda média por demanda máxima. Está certíssimo. Você vai encontrar aí na conta de energia elétrica da sua empresa. Sua residência. O fator de carga sendo feito dessa forma. Consumo de energia ativa em quilowatt hora e demanda máxima em quilowatt vezes número de horas. O pessoal, ah, mas eu vi de outro jeito. Então, você viu desse jeito aqui. Inscrevam-se no canal. Compartilhem. Não cometam erros Crasso. Lembre-se. O pessoal não tropeça em montanha. Tropeça em pequena pedra. E é ali que você perde ponto. Tudo de bom. Até o próximo.